A primeira coisa que vocês vão ter que reparar, dar muitos parabéns à equipa do Backdown, uma equipa muito pequena, mas a primeira direcção de arte é excelente. O investimento que eles fizeram com voice actors profissionais, que já tinham trabalhado na indústria, foi avoltado e isso nota-se. Nota-se mesmo. Dá-me um contexto do Backdown, portanto, foi o vencedor dos prémios PlayStation. É verdade. De que ano? Olha, foi na última gala que nós tivemos. Foi em janeiro de 2020, portanto, foi correspondente a 2019. Já tinham ganho o prémio do público no Indiex 2019 e nesses PlayStation Talents ganharam também o prémio Games for Good. Muito bem. Vamos fazer play game, new game. Portanto, dá-me um contexto de história. Já sei que este jogo está ligado a pessoal que sofre de demência. Cá está a frase do jogo. O teu protagonista é o Thomas, que é um escritor que está já na fase final de Alzheimer. E é isso que vais sentir. Portanto, à medida que vais avançar no jogo, vais de alguma forma estar a revisitar ou tentar reconstruir. Ou forma, pelo menos, como na cabeça dele a linha de memórias está a acontecer. 50 milhões de pessoas diagnosticadas com Alzheimer Ah, back then é as pessoas que não tiveram voz antes destes 50 milhões. É isso? Não. Back then é... Porque a timeline do jogo é... Eles sublinharam o back then nessa frase. Quem é que nós somos quando deixamos de ser nós mesmos? E, portanto, a ideia do back then é quem é que nós éramos back then antes de Alzheimer, não é? De começar a apagar-nos. Muito bem. A apagar aquilo que nós somos. Estamos numa floresta, numa tempestade de neve. Portanto, o jogo está disponível para PC no Steam e Playstation? Julgo-o ou não? PC. Sim. Só PC? Não deixa ser uma ironia, Ricardo, para já, não é? É tudo jogado na perspectiva da primeira pessoa? Sim, inclusive, mantens alguns trechos. Muitos dos trechos são em cadeira de rodas. Em cadeira de rodas? Ainda não tenho. Ainda não fiz esse upgrade. Mas, para mim, eu conheci o jogo e ainda o jogo era um protótipo vindo de uma game jam. De certo. Foi legal que me tocou bastante. Mas, acho que tu já ouviste isto. Foi a minha avó que me criou, foi diagnosticada com Alzheimer em 2001. E, portanto, aqueles foram oito anos até ela morrer e eu lembro-me perfeitamente de ela ir desaparecendo. Portanto, quando fui jogando o back then ao longo destes anos, senti precisamente isto. Os avós do Caleb também, infelizmente, me faleceram com Alzheimer. E, portanto, se alguns de vocês que aqui estão se conviveram com alguém que sofreu ou sofre de doença, é um bocado isto. Talvez a pessoa ir desaparecendo. Mas, pouco, é como se alguém estivesse a apagar a sua memória. Olha, mas eu estou aqui à volta da árvore. Tem que fazer alguma coisa? Ou é só avançar? Tens dias vivendo para onde é que vais, bem. Põe-se eu estou à volta da árvore. Tomas, tens mais. Não tens aí caminhos para chegar lá? Vou ver. Está tudo escuro. Pense aqui umas sombras, umas árvores. Põe-se eu tenho que estar à volta. Será que há aqui algumas escadas? Por exemplo, aquilo que tu vais sentir com o Thomas à medida que a história progrede, foi o que eu vi acontecer com a minha avó. Portanto, é como se tivesse uma timeline e aos poucos estivesse a apagar. Lembro da fase em que a memória dela parecia já só existir os seus de 20 anos de idade. E nos confundia imenso com pessoas com que ela se dava nessa altura. E é uma doença realmente terrível. Pá, eu estou literalmente aqui às voltas, Ricardo. Tens de me ajudar. Ah, pera lá. Acho que descobri aqui um caminho. Peraí, peraí. Pá, o jogo está bonito. Tudo o que foi feito com uma equipe de quatro pessoas, não vou esquecer. Tudo o que foi feito com uma equipe de quatro pessoas, não vou esquecer. Qualquer letra, qualquer palavra, qualquer frase e qualquer ação. Cada uma expansão na certa hora, antes da manhã. Qualquer letra, qualquer coisa que eu vou esquecer. Gostas de som? Já agora é só para avisar se estiverem aí amigos nossos de imprensa ou criadores de conteúdo Se precisarem do contato ou do código que está no meu lado de hoje, diga-me, ok? Podes continuar a comentar, eu estou só aqui a tentar não deixar passar Um jogo deste é um bocado estranho estar a comentar, percebes? Porque é mais para ser experienciado, aliás Não, não, comentários em relação à produção do jogo, alguma coisa queiras acrescentar Só por causa destes Eu tenho imenso orgulho nesta equipa, obviamente que os acompanha desde o início e trabalha de perto com eles E o talento que eles têm, isto é o primeiro jogo deles, não esquecer Isto começou como um projeto de escola ou nem por isso? Não, começou como um projeto de uma Game Jam Acho que foi até da Global Game Jam Quatro pessoas apenas, sim Cinco, mas não todas a tempo inteiro A produção de uns jogos Digo, dir-te-ia que o que estás a ver aqui é fruto de dois anos e meio de trabalho Sendo que nem toda a gente já estava a trabalhar a tempo inteiro Porque entretanto, felizmente, acho que praticamente a equipa toda foi trabalhando Encontrou empregos na área de videogame Portanto, assim, a tempo inteiro não sei dizer quanto Mas é o que eu digo O que está aqui Bom, eu estive com o co-developer que esteve no porto Diz, diz, Ricardo Diz, diz, interrompido Não, ia-te a dizer que Para mim é Tenho um orgulho imenso de estar a ver-te aqui, a jogar a isto De me lembrar como é que Lembro-me dos primeiros meses de produção, percebes? De ver isto em assets, de ver Olhando em cadeira de rodas De ver o background disto Eu continuo a achar com o jogo Click and drag Estamos a desviar a dificuldade É muito lindo o jogo Mas o que é que ires a dizer? Estiveste com o Caleb? Estive com o... É o Caleb, não é? E ele estava a dizer que, pronto Eles quatro têm os seus empregos E não têm grandes aspirações Lançaram este jogo, obviamente Acabaram, era o objetivo deles Em termos de currículo Em termos de showcase Do portfólio E pronto Está nas mãos agora das pessoas que adquirirem o jogo Está lançado Cumprir um objetivo E o projeto destes antecedentes que tiveram envolvidos E ainda bem Todos eles têm pareigos neste mundo Eu penso que nem todos Mas a maioria Sim Não sei se tens essa informação Ele estava me dizendo juntar Sim, falta só Aliás, o Caleb é o próximo Mas para o tipo de trabalho que ele teve Continua a achar que este jogo vai ser uma ótima rampa de lançamento Tendo em conta que ele acabou por liderar o projeto todo E foi um bocadinho Que não aumenta os tempos também E eles eram sim com o V1 Que foi Sim Até o que recebeu o prêmio já se foi E portanto foi viver para a Grécia Mudou de vida Estava-me a contar Desligou um bocadinho do GameDev, não foi? Sim, agora trabalha com o Community Manager Isto é o que é? Sim, Unity O que é isto? É o rolo onde tu colocas a fita numa máquina de escrever Mas eu deixo aqui ir Acho que não acho, deve estar no teu inventário Tudo bem Eu confio em ti Take-me É você que está empacável Muito bom mesmo Há ator de excelente qualidade que eles contrataram O teu rolo A porta abriu-se lá atrás Desculpem lá não estar a dar muita atenção no chat O Ricardo vai fazendo esse trabalho Por eu estar aqui um bocado mais concentrado no jogo É porque o jogo não é longo Eu acho que é daqueles jogos que vale a pena Porque a história é realmente tão boa e tão marcante Que eu acho que vale a pena simplesmente Fix a typewriter Já arranjei, senão não tinha escrito, não era? Estamos? A porta abriu-se Mas o jogo já está um bocadinho diferente, já reparaste? Reparei Oi, pai É eu É Katie Oi? Eu fui à casa hoje Isso é meu óbvio Ah, pois Isto Expliquem-me Isto Eu não convivei com ninguém Começam a colocar etiquetas nas coisas Para se lembrarem Tipo, isto é a porta de um escritório Isto é Arranja a máquina Isto tem um bocadinho a ver com a Pronto O momento que se atuava Tem a ver com a falta de memória Não era no caso dele, não era Estilizado Mas há pessoas que colam post-its, não é? Houve outro filme que eu vi também Que tinha-se Em que ela lhe escrevia post-its Das rotinas Que ela esquecia-se Já não me recordo Bom E léser, outra coisa também É uma boa prova Do nível de qualidade Que os jovens criadores portugueses também têm Percebes Isto Não sei se estáis vezes Vou lembrar-te o que é que estava a ser produzido há 10 anos Ok Existe Não abri Existe Não abri Vá-lhe lá Ver aqui Ok Vamos ter que ir a essa porta É com 10 partes Acho que dá para interagir A banda sonora É muito atmosférica A minha original E foi composta pelo Caleb Já te viste ao espelho 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 Deixa-me ver o espelho Tinhas ali um espelho atrás Está negro Não sei nada É Deixem lá No aula não é Que também não aparece nada no espelho Uma comparação não foi Viste Viste Remember to look to the door E eu vou lembrar o personagem Lembra-te o seu pé Obrigado-te que a mãe estava lá Então Eu fui para a minha sala É o que eu Realmente Vim aqui para Uma nota Se não estiverem a tomar atenção Espero não estar aqui A falar em cima Dos diálogos É que Vamos ter muito contexto Da vida do Thomas E do seu passado E de quem é que ele é E quem é que essas pessoas À sua volta Destes diálogos Que ele se vai lembrando Que nós vamos ouvindo aqui Alzheimer prevention Importance of healthy lifestyle Isto é Basicamente Algo informativo Games for good Também venceu essa categoria Não venceu? Venceu Venceu Você e a mãe Não nos tocamos um pouco Pela minha coisa Em seus lugares Em seus lugares Em seus lugares Em seus lugares Você sabia Como eu não meia A gente movendo A minha coisa A gente Uma coisa que eu mostro A gente Foi a chessboard Você mantém Em seus lugares Em seus lugares Em nossa última Sola joke Mãe fez isso Lá Não Quarta Kati Você lembra Eu Lostei Uma De um 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 Eu era um grande pequeno bebê, e você me despoilou. E aí a mãe foi e... Talvez ele esteja fora de uma. E eu ainda tive a audacidade de compreender. Porta tranquilas, tenho que fazer aqui alguma coisa para... Porta tranquilas, então... Ah, está aqui, peraí, a chave. Depois viemos aqui buscar a chave da livraria. Ele estava aqui, na minha sala. Mas eu não estava surpresada. Eu já sabia. Eu acho que você... Deixaste tudo lá. Esperando que terminei-la no dia em que eu vim. Mas eu... Vim muito tarde. Vamos só ver lá em baixo na livraria. Não vos quero estar a entregar o jogo todo, malta, se não... Para vos dar a oportunidade de quem tiver ficado curioso para jogar e comprar o jogo. Ah, Reisiro, acho que é... Obviamente que eu sou sempre suspeito porque a minha paixão são sobretudo eu mesmo. Acho que há... É o sítio para ter as experiências destas. Mais três horas de jogo. Mais emocionais, mais... Conheceis esta história. A história está mesmo muito, muito bem escrita. Ok? Não vou fazer spoiler porque é de tudo completamente estragar. Estragar o jogo. Até porque eu ainda não joguei a versão final até ao fim. Passando aqui o polionasmo. Eu li o argumento todo à medida que ele ia sendo escrito. E sei o que é que vai acontecer. Mas... Há tanta coisa boa para... Para isso jogar. Seja jogos mais simples, mais diretos, mais divertidos. Muito baseados em mecânicas. E este tipo de experiências muito mais emocionais e de certeza... Aliás, estamos aqui neste momento 21 pessoas. E tanta gente que falou já, assim como eu, que teve... Ou tem alguém que sofre da doença. E é... Um bocadinho como o cinema já fazia, ou as séries faziam, não é? Consegui trazer temas mais sérios. Os jogos de indie também o fazem. E depois vejo, feito por quatro jovens portugueses, sem sequer ser a tempo inteiro, porque também tinham que ter os seus trabalhos. É excelente. Isto é, biblioteca? Ah, é, a porta abriu automaticamente. Quando apanhámos a chave. Acho que isto não é biblioteca. Não é? Não. Ah, não, é aqui. Sorry. Não estava a recordar ter visto este... Mas isto sou eu que também tenho Alzheimer, malte, esqueço-me das coisas. Brincar é brincar, mas pronto. Sim, tem medo da livre-se aqui. Ah, sim. Aqui foi onde escrevemos a... Carta, sim. Já sei. Entrando na biblioteca... Eu pensei que seria maior. Ou... É bonito, eu juro. É bonito, sim senhor. Atmosférico, sobretudo. Ok. Agora que eu disse, espera. Há um... Há um ícone de... Aquilo é a Patrícia, não é? Quem é que é a Patrícia? Ali o Shiryu é que pôs um íconezinho da... É a Patrícia? É. É. Obrigado. Espera aí. Deixa-me jantar a festa. Temos que fazer um ícone da... Do... Do Asfadel, malta. Quem é que me faz o ícone do Asfadel para o meu canal? Que eu só... Que eu não tenho ninguém. Acho que tenho aí slots vazios. Brincantes. Tem que fazer aí um. Já tens? Já tens? Oh meu Deus. Então e porquê que eu não tenho? Quem é que me faz um? Olha, o que... Destremo um bocado. Ah, é o do Wrestling. É o Rude. E o Rick. Espera aí que eu estou a tentar ver se há algum livro que dê para interagir. Mas temos aqui vários livros conhecidos. The Passion of Janandark. A Grief Observed. Isto é baseado em... Capas duras, provavelmente reais, não? Sim. Uma boa atenção, Apetónio. Este Grief Observed, o homem tem montes de cópias do... Do livro. E a Janandark também. Uma, duas cópias. É, é. E a Janandark, claro que eu tenho isto, não? Tem que ser. Estranho, eu não consigo interagir com nada aqui. Estou a ser Totó. Como tu consegues interagir? Ah! Já vi, já vi. Era isso que eu estava a procurar nos livros, mas não era para ser nos livros. O que eu sabia que nós é tornar? Estranho, Фbra. Nem. Retorno ao mundo do mundo. Então estado onde a gente fará. Certo. Vamos para o vermelho agora Foi em Typewriters 1005 Part Ah Também não é aqui que está Se bem que é o bocado vi ali um quadro É mais isso é Reza É isso mesmo Não Também não é esta cor Está ali aquele quadro que eu não consigo aceder a ele Será que é aqui outras Ah ela não me deixa entrar Ah Estava aqui a tentar gastar um bit split Ok Lancei uma sondagem Se o Rui devia fazer lives regulares de indies Isso devia trazer o Ricardo Como quem traz uma mala Ou um casco Votem, votem malta Eu acho que sim Mas pronto Vou deixar Vou ficar por aqui O Yoshida é mesmo uma excelente pessoa É mesmo É E mais do que tudo É das pessoas mais apaixonadas E mais conhecedoras do que é que anda aí A ser feito E o que é que foi lançado Tu podes conhecer Ok Esteve no Game Awards Bom, Ricardo Vamos ficar por aqui Nesta pequena amostra de Backdown Malta Jogo português Venceu os prémios Playstation Está disponível Podem adquirir-lo no Steam Quem estiver com curiosidade Há mesmo para explorar As memórias, digamos Deste senhor Do senhor Como é que era? Arthur? Como é que chama-se? Thomas 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 Alien Alien Portanto Obrigado, malta Obrigado